Ai, gente, cara mais lavada que essa eu nunca vi. Oi, gente, tô aqui hoje de cara lavadíssima, vim gravar um vídeo que vocês me perguntam muito, que é assim, a maquiagem do dia a dia, o que eu faço, o que eu passo e tal. Aí eu vou fazer bem dia a dia mesmo, que é a minha rotina mesmo, é o que eu tô usando agora no momento, tá tudo aqui na minha necessaire, é bem básico, gente, vocês vão ver que não tem segredo. Basicamente, assim, o processo é sempre o mesmo, né, o que altera, o que muda são os produtos, às vezes a gente tá usando um, tá usando outro, acaba um, começa outro, vai testar um novo produto, enjoo de outro, enfim, mas o processo é sempre o mesmo, então eu peguei assim os produtinhos, o que eu tô usando agora, vocês acertam sempre na minha bolsa, quando precisa dar um retoque, vou mostrar pra vocês, passo a passo, é bem sossegado, senão é que não tem segredo. Então vamos lá. Gente, eu tô arrumando, vou colocar na ordem aqui na minha bancadinha pra não me demorar demais, né, porque no dia a dia a gente tem que ser prático, rápido, enfim, então vamos lá, gente, não tem muito mistério não, não tem muito segredo. Tô com o rosto limpo, tá, não tenho nada nele agora, vou começar passando esse serum aqui, que é um serum que eu tô gostando bastante, tá até acabando, ele é pra pele mais jovem, assim, é tipo uma antidade, mas pra pele mais jovem, então eu passo ele sempre no início de tudo, numa pingadinha assim. A maioria das coisas eu faço tudo com a mão, tá? Eu não uso muito, muito pincel não, só se é uma make mais elaborada, enfim, mas aí pro dia a dia vai tudo na mão mesmo, a maioria das coisas. Ó, passei, espalhei bem, passo no pescoço também. Gente, daí assim em casa eu faço, eu faço assim pra dar uma secadinha, né, tal, 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 vai secando. Aí depois eu passo sempre um primer, agora no momento eu tô usando muito esse daqui, ó, da Revlon, comprei na farmácia, tô gostando bastante, ele dá um acabamento bem mate, assim, e não deixa a pele, né, brilhosa e dá uma escondidinha nos poros também, então eu sempre passo ele, dou uma esfregadinha assim na mão mesmo. Aí eu sempre coloco, né, deixo o cabelo mais pra trás, mas pra não estar lambuzando muito também, pra gente conseguir chegar bem na, né, em todas as áreas do rosto. Feito isso, eu vou pro meu protetor solar, eu sempre uso protetor, todo dia, faça chuva, faça sol, raios ou trovões eu tô de protetor. E aí, quando, né, no dia a dia, assim, que eu quero tá com a pele mais bonitinha, mais arrumada, mais uniforme, eu sempre procuro passar um que tenha fator de proteção com cor, né, aí eu escolho a minha cor e tal. Ó, ultimamente eu tô usando esse aqui da Adatina, que é muito bom, comprei na farmácia também, aqui em Jaraguá, ele é bem mate, também, ele fica bem, tem uma textura bem fofinha, sabe, e ele cobre bem legal. Aí eu coloco um pouquinho, assim, aí agora, hoje, em específico, que eu tenho que gravar algumas coisas à tarde pra Lamandine, que eu quero a pele um pouquinho mais bem feitinha, eu vou misturar um pouquinho de base junto nele, daí, né, eu misturo na mão mesmo e passo, se não, eu passo só ele ou qualquer outro protetor que eu esteja usando, assim, com cor. Aí a base que eu tô usando agora é essa daqui da Make Up For Ever, ela é super boa, tem um acabamento bem legal também, mas eu coloco só um pouquinho, que é só pra dar um tchan, sabe? Dá uma misturada, ixi, peraí, é que ela tá acabando. Só um minutinho. Eita, quis gravar esse vídeo bem, bem vida real, bem o que eu faço mesmo, não fiquei escolhendo produto, nem, sabe, pensando num roteiro e coisa, é bem o que eu faço todos os dias, a diferença que eu tô aqui falando pra vocês, o que eu tô fazendo e mostrando os produtos. Misturei ali a base com o protetor, com um pouquinho da base, ó, na mão mesmo, e aí eu vou passando aqui, ó, eu vou olhar aqui embaixo no espelhinho pra ficar mais fácil. Ah, e deixa eu falar uma coisa, eu tenho meu rosto bem mais branquinho que o resto do corpo, porque tô sempre com o protetor, tô sempre cuidando bastante do rosto, e eu pego, né, e a minha pele é mais morena, mas no rosto ela tá sempre branquinha, então eu sempre uso uma basezinha que, né, tenha mais ou menos o tom da minha pele, daí eu, né, passo bem, é que hoje eu tô com uma golinha fechada, mas se não eu passo bem, assim, pra, né, fazer, deixar bem uniforme com o resto do corpo, sabe? Ah, então feito isso, já tô com a pele mais, é, cobertinha, digamos assim. Eu tô começando a usar corretivo, é, essas coisas assim, mas eu nunca usei muito, agora eu tô tentando encontrar algum que eu goste. Eu comprei esse aqui recentemente, da Benefit, ele é muito hidratante, então ele acaba, dependendo do dia, ele dá uma borrada, como aqui onde a gente mora é muito úmido também, ele acaba borrando um pouco. Mas eu vou usar ele mesmo assim, só pra vocês verem. Ele é super bom, só que ele é mais hidratante, sabe? Então ele acaba dando uma borradinha. Aí eu só passo um pouquinho aqui, assim, embaixo do olho. Eu sei que tem toda uma técnica de fazer um V, um não sei o quê, mas eu não faço isso, eu só passo mesmo, depois esfrego com o dedo. Aí, às vezes, olha o que eu faço, eu passo aqui assim também, ó, tô com uma espinha ali, aí, só com o dedo mesmo, eu dou uma batidinha. Eu comprei um pincel pra isso, esses dias também, super bom, mas eu não tô, eu ainda não peguei o jeito de levar ele junto, né, colocar ele junto na necessaire, então eu acabo passando por o dedo mesmo. Eu acho que as blogueiras de maquiagem vão... vão... achar que eu sou louca, gente, porque, enfim... O que que essa menina tá fazendo, gente? Mas é, é o que eu faço e no final, pra mim, tá bom assim, então, vocês perguntam, eu vou mostrar, né? Agora, vem o pó, né, eu gosto de passar pó sempre, pra, né, dar aquele acabamento final, deixar a pele aveludada, bem sequinha, e eu amo esse aqui da Chisedo, ó, ele é super sequinho, e o melhor, que eu mais gosto nele é que ele tem fotor de proteção também. Aí, ele tem o... a esponjinha aqui, que eu quase nunca uso, eu acabo usando com esse pincel mais... mais grossinho mesmo, sabe? Então, eu passo ele assim... Ó, já dá outra cara na pele, né? Aí, o que que eu gosto de fazer? Eu tenho esse... aquele pó translúcido, sabe? Ele tá até quebrado. Hum... Ah, e fala sério, quem não tem uma coisa quebrada dentro nesse sério, todo mundo... Ó, tá vendo? Ele tá bem gasto já. É, eu gosto de passar ele pra dar uma, sabe, uma segurada no brilho da pele. O mesmo pincel mesmo, tá? Do pó, é... é isso que eu faço. Posso fazer... falar uma coisa? Bom, eu disse que eu vou fazer bem, eu, né, vou fazer bem exatamente como eu faço no meu dia a dia. Então, depois que eu tô com a pele pronta, praticamente, eu pego um cotonete, assim, pode molhar na torneira, enfim, mas... Aham... É só uma lambidinha. Eu dou uma limpadinha só aqui na minha sobrancelha, pra tirar o excesso do pó que ficou por cima, sabe? Eu tô usando esse aqui da Anastasia agora. É um gel pra sobrancelha, ele é muito bom, eu gosto bastante. Gente, eu não sei se eu tô mostrando direito, deixa eu ver. Ah, focou. Eu gosto bastante, esse aqui é a minha cor, ele tem várias cores e tal. Ele é um pouco mais lambuzão, mas ele fica bem certinho e preenche bem de uma forma natural, que eu gosto bastante. Aí eu só vou passando ele bem de leve, fazendo o contorno da minha própria sobrancelha. Assim, tá pronto. Eu gosto porque ele fica no lugar, dá uma seguradinha nos fiozinhos que querem escapar e dá aquela preenchidinha natural também. Eu tô numa vibe, assim, ultimamente de dar uma, como é que chama? Uma iluminada na sobrancelha. Aí eu tô usando esse lapizinho aqui, mas na verdade eu uso um pouco ele, às vezes eu uso um outro iluminador também. Mas esse aqui que é mais pra iluminar também. É de uma marca, eu nem sei que marca que é. Eu comprei em Londres, numa viagem, num salão de beleza. Olha, ele é bem clarinho, tá vendo? É assim que as blogueiras fazem. Ah, que blogueira ela. Aí eu só contorno embaixo da sobrancelha mesmo, só pra dar uma iluminadinha. E aí depois eu vou com um pincelzinho assim, ó. Deu só uma esfumadinha pra ficar bem naturalzinho. Ele é bem sutil, mas é um efeito que no final das contas eu acho que faz uma diferença, sabe? Bom, agora tô com a pele praticamente pronta. Eu gosto de pegar um iluminadorzinho. Isso não é sempre que eu faço, mas hoje eu vou fazer. Até porque depois eu tenho umas fotinhos pra fazer da Lamandinha, então eu já vou aproveitar e vou fazer. Pega esse iluminador aqui da MAC. Esse aqui da MAC, esse aqui é Soft and Gentle. E eu dou uma passadinha, sabe, aqui no início do olho, só pra dar um brilhinhozinho embaixo também. Dei uma iluminadinha bem discreta, bem de leve no cantinho aqui do olho. Agora eu vou passar o rímel. No momento eu estou usando dois rímels, mas eles já estão até acabando, então daqui a pouco eu vou trocar. Eu estou passando dois. Um é esse aqui, Monsieur Big, Monsieur, Monsieur, da Lancome. E daí depois dele eu passo esse aqui da Cover Girl, que é super legal também, é produtinho de farmácia. O rímel, gente, eu não sei se sou eu ou se é o rímel que eu passo, mas eu sempre me lambuzo. Sabe, quando suja em cima do olho, eu tenho que ficar limpando. Às vezes eu limpo, às vezes eu estou com preguiça e não limpo, depende do dia. Aí eu passo esse aqui primeiro. Tchau, tchau. Eu estou gostando desse aqui porque ele dá um volume, mas de uma forma bem natural. natural, sabe, mas ainda assim eu gosto de passar esse que ele é mais, tem o negocinho, sabe, mais divididinho assim e ele dá uma separada nos cílios. Então por cima daquele ali eu passo esse. Bom, agora, gente, eu vou fazer um contorno leve e passar um blush com iluminador. Eu estou usando muito essa paleta da Smashbox. Eu amo ela, amo de paixão. Ó, ela tem os três tons e aqui tem até um desenhozinho da onde usar e tudo mais. Aí o que eu faço? Eu tenho esse pincel aqui que é o meu favorito do momento, que ele tem bem o... Sabe? Esse chanfradinho assim, não sei como é que fala pra fazer o desenho. Mas antes eu pego esse aqui, ó, o mais clarinho, com o mesmo pincel mesmo. Eu sei que não é o certo, mas eu faço isso. E eu passo só aqui embaixo, só umas batidinhas aqui pra ficar mais clarinho. Pronto. Aí eu pego esse tom aqui, que é mais o de fazer contorno. Faço bem assim mesmo, ó. E aí eu vou aqui, ó. Dou aquela chupadinha na bochecha, né? Que todo mundo faz. Ó, pra marcar bem. Aí eu pego um pouquinho também, misturo dos dois, passo na pontinha do nariz. No queixo também. Dou uma espalhadinha, que é pra dar essa cara de saúde, assim, de bronzeada. Só que, só nos lugares que a gente quer. Feito isso, eu vou pro blush. No momento eu tô gostando de usar a bochecha um pouquinho mais rosadinha. Mas eu gosto muito também de um blush mais bronzer, assim, sabe? Que deixa a gente mais moreninha. Mas eu tô usando esse aqui da Bobbi Brown, que é um bem antigo até. Já tenho ele há muito tempo. Ó. Tem todas essas cores aqui. Aí o que eu faço? Com o mesmo pincel. Aí eu dou uma misturadinha, assim, em todas elas, ó. Aí eu passo um pouquinho em cima da onde eu passei. Às vezes a gente dá aquele sorrisinho, né? Hum. Pra ficar bem marcadinho. Aonde a gente quer. Eu volto lá no meu iluminador da MAC. Dou uma bat... Ah, mentira. Vou usar esse pincel aqui, ó. Que ele é mais soltinho aqui, tá vendo? Não sei se é pra isso esse pincel. Eu tenho outro que eu uso, às vezes, pra passar base mesmo. Mas eu gosto de usar ele que ele fica bem fluidinho. Eu só dou uma batidinha aqui em cima, ó. Pra dar uma iluminadinha, tá vendo? Bem de leve. Pronto. Aí eu gosto de passar esse mesmo iluminador aqui, ó. Olha. Ó. Pra iluminar um pouco ali na boca. Aí agora eu vou passar o batom do dia. Mas antes eu gosto de passar esse negocinho aqui da Vaseline. Uma manteiguinha, sabe? De cacau. Eu passo só um pouquinho pra dar uma hidratada. Bom, tô com a boca hidratada. Vou passar um batom. Então, os que eu tô usando bastante ultimamente é esse aqui da Revlon. E esse aqui da Kylie também. Que é uma corzinha mais neutra. Mas hoje eu vou passar esse aqui. Que é o que eu mais tô usando. E a galera tá me pedindo muito. Eu sempre recebo mensagem aqui no Instagram da Lamandine também. As minhas vêm. Já tem até a fotinho dele pra quando me perguntam qual que eu tô usando é esse aqui. Ele é muito bom. Ele é mate. Mas ele hidrata também. Tem um efeito mais soft, assim. Mais HD, sabe? Fica bem legal. Então é isso. Depois que ele seca, eu até gosto mais ainda que ele fica uma cor ainda mais bonita. Parece que fica mais natural ainda. E ele fica mais sequinho, assim. Por último de tudo, eu gosto muito. Eu tô gostando muito dessa aguinha aqui da Calda Lee. Cadê, cadê? A sensação que eu tenho é que depois que a gente passa ela, ela dá uma... Parece que a maquiagem dá uma sentada, sabe? Então eu passo bastante. Eu dou uma chacoalhadinha, assim. E passo, vai, uns 30 centímetros longe do rosto. Além dela ter um cheirinho super bom, bem refrescante, assim. Aí parece que dá um tch, sabe? Então eu tô passando isso aqui também bastante. Bom, então é isso, gente. Terminei. Tomara que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas dos produtinhos e coisa, podem me perguntar. Mas como eu falei, o processo é praticamente o mesmo sempre. O que vai mudando são os produtos. Agora eu tô usando esses, daqui a pouco eu tô usando outros. E aí a gente vai experimentando novos e por aí vai. Mas esse aqui é meio que do dia a dia. Tá bom? Super prática. Né? A gente tá bonitinha, mas tá natural. E é isso aí. Até o próximo vídeo, então. Um beijo. Ah, mentira. E se vocês... Deixa eu falar outra coisa. Se vocês gostam desse tipo de vídeo... Assim, gente. Eu não sou expert em tutorial de maquiagem, né? Não sou mesmo. É só o básico mesmo. Mas se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aí que de repente a gente pode pensar em outras coisas pra também trazer aqui pra vocês. Tá bom? Um beijo e até mais.